Música Permite-me uma parte, vereador. Vamos. Agradeço a uma parte e quero lhe cumprimentar pela iniciativa. E o senhor vai fazer as fotos, mostrar para nós a gravidade do problema. E realmente é muito grave, eu passo ali todos os dias de veículo. E há umas três semanas atrás eu fiz o pedido de providências também nesse sentido do senhor. E eu acho que vai reforçar o seu pedido. E eu acho que nós deveríamos até, não só como pedido de informação, mas deveríamos até, eu acho que pela tragédia anunciada, como o senhor disse, deveríamos forçar imediatamente o executivo a tomar providências. Não sei qual é o, tecnicamente, o melhor ali, né? O guarda-peito, enfim, né? Mas tem que ser tomado providências com certeza. Então parabéns, porque o senhor tomou a iniciativa também, no sentido de que realmente esse problema seja resolvido. Então a gente trouxe, obrigado pela sua intervenção, a gente trouxe as fotos, porque as fotos são ilustrativas, elas mostram. Pois não, Vila? Vereador Bratz, eu quero me parabenizar com o senhor aí, porque realmente é um risco iminente ali, a situação é clara. Vamos ver o seguinte, pedido de urgência, urgentismo, para que resolva logo esse problema. Porque é sério isso aí, imagina se vê uma enxurrada aí, uma criança ou uma pessoa mesmo passa ali de a pé e não vem. Morre. Vai embora a conduta abaixo. É grave mesmo, a situação tem que ser urgente. Meus parabéns pela colocação. Obrigado, vereador Valmir, pela sua intervenção. Agora, mudamos um pouquinho, saímos dessa, e vamos agora a uma outra foto, que, olha só, essa célula, eu chamo de célula, eu posso estar com o nome talvez, mas é um, enfim, é um pré-moldado, célula, posso assim dizer, que está ali, que foi usada, irmãs dessa aí, né, outras iguais, foram usadas para fazer, para ligar o conduto ao arroio. E essa foi abandonada pela empreiteira. A empreiteira, Leandro Ari, se bem já abandonou ali, no meio da rua. Bem rapidinho, vereador Bratz, essa galeria, inclusive a da prefeitura, já há 15 dias atrás o secretário disse que ia recolher, e ele me disse que a carregadeira não levanta, mas agora com a Poclane que veio e prometeu tirar as primeiras horas. Tem que sair imediatamente. Porque se a prefeitura não tem, ela tem que alugar, mas tem que ser retirado, porque veja, olha o tamanho, um carro ele passa ali dentro, ele passa por dentro ali. Mas o risco iminente é, porque a ladeira abaixo, é em declive acentuado aquela rua, porque a Sanstumon, ok, a Sanstumon descendo do bairro Rui Barbosa, ali, pessoal, é outra tragédia anunciada. Se o motoqueiro se perder ali, ele vai se arrebentar, um ciclista mesmo, vai se arrebentar naquela célula, naquele espaço ali, naquele objeto ali. Então, assim, a gente está pedindo também providências que seja imediatamente recolhido. E eu quero crer que como foi a empreiteira que usou, que comprou, eu acho que foi, aí tem que ver o contrato, como é que é, ela tem que retirar, se ela colocou, é a empreiteira que tem que retirar, não é a prefeitura, é a empreiteira, porque se ela colocou, ela tem que retirar, é ela que tem que retirar, e colocar aonde o município queira que seja colocado. Se ela é no pátio, que eu acho que tem que ser colocado, para um aproveitamento futuro, tem que ser colocado lá. Agora, o que não pode, isso é certo, é ali permanecer. É um único lugar, aliás, um lugar que não pode, com certeza, é ali. Então, é um outro pedido de providência que nós encaminhamos na noite de hoje, que esperamos seja atendido. Bom, aqui o vereador, o vereador Marcos usou a tribuna relativamente ao que aconteceu a noite de ontem, e o que o procurador da Câmara se comprometeu. Então, eu leio aqui o que não é invenção minha, é o que está registrado pela imprensa. Vamos solicitar, não é exigir, está aqui, o senhor falou em exigir, e está aqui, retratado, solicitar, retomado deste horário. Amanhã mesmo, vamos encaminhar um documento solicitando a empresa que retome este horário. Caso a empresa diga que não tem como fazer isso, vamos buscar abrir, juntamente ao plano, ao Estado, uma forma de abrir para que hoje... Pessoal, não é, não é, dever, não é dever do município cobrar da empresa. O dever, nós temos aqui, eu disse aqui já em outro momento, o dever, nós temos que cobrar do Estado do Rio Grande do Sul, que concede para a empresa. Assim como dentro do município, nós temos que exigir da Prefeitura que cobre da empresa, da empresa deve ser cobrado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O governo Tarso Genro deve ser acionado. porque esse contrato está assinado, não é com o município, salvo o juízo melhor, está assinado com o órgão que dá a concessão das linhas, que é o Estado. Então, se nós temos cobrado do Executivo, do Prefeito, o que deve ser cobrado, nós temos que cobrar do Executivo, o Estado do Rio Grande do Sul, o que deve ser cobrado. Porque senão é fácil, né? Tudo é o governo municipal. A questão do buraco da rodovia, temos que exigir do Daer, porque é o Daer que tem que fazer. Exigir do governo do Estado. Com a mesma veemência que nós cobramos do município, nós com a mesma veemência temos que cobrar do Estado. Do Estado. até porque vai fazer uma coisa ali se o Estado sem pedir uma autorização, ele não vai permitir. Ele não permite. Nem que seja para o bem. Tu tem que ir lá pedir bênção para ele. Olha, eu posso fazer? Não. Nós temos que cobrar do Estado que faça os melhoramentos. Devemos ser justos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL